Barça a mão Sarava Exu Sarava Exu Oru é senhor dos caminhos Senhor Exu vem cumprir sua missão Oru é senhor dos caminhos Senhor Exu vem cumprir sua missão O sarava Oru de Exu Oru beijê É toro do portão Sarava Oru de Exu Oru de Exu É toro do portão Oru é senhor de navio Senhor Exu vem cumprir sua missão Oru é senhor dos caminhos Senhor Exu vem cumprir sua missão Sarava Oru de Exu Oru de Exu É toro do portão Sarava Oru de Exu Oru de Exu É toro do portão E aí Oru de Exu É toro do portão Oru de Exu Oru de Exu É toro do portão Oru de Exu É toro do portão E aí Glória ao dia Sim João Exu Oru de Exu Rico É toro do portão Oru de Exu